A Manuela e a Maria Luisa são atletas da Seleção Brasileira de Taekwondo. Manuela foi descoberta num projeto de Taekwondo na escola. Foi muito legal, pois comecei com um mestre que viu que eu tinha potencial no colégio, e aí ele mandou um bilhetinho para minha casa contando e me convidando para o Taekwondo. Aí eu gostei e comecei a vir. Mas antes disso, foi seu outro irmão que começou. Outro irmão, o Brian, que foi medalhista no Mundial, que gostou e agora está de sucesso. Maria Luisa, incentivada pelo pai. Ele sempre foi do esporte, ele foi da seleção do Underball, e sempre viu que era muito bom fazer esporte e me apresentou. E daí eu me apaixonei pelo Taekwondo. Nessa reportagem, teve muita emoção durante a entrevista. Está emocionada? Conta para a gente por que dessa emoção. Maria, conta para nós. Porque nesses últimos meses, no ano passado, eu estava muito afastada da igreja de Deus, e agora sim eu não comecei um propósito com a minha amiga lá. E eu só tenho a agradecer mesmo a ele, porque sem ele ninguém seria nada. E eu tive mais de dois meses de preparação, um todo dia, me ajoelhando lá, rezando e pedindo. E graças a Deus, deu tudo certo lá no campeonato, que eu consegui a vaga para a seleção. Maria e Manuela já estão classificadas para o Pan-Americano de 2024 e para os mundiais, um deles na Coreia do Sul. A Coreia do Sul é onde foi inventado o Taekwondo, originou o Taekwondo. Então, é o sonho de todo professor, de todo técnico, de todo atleta estar participando lá e disputando o Mundial, quem sabe ganhando de um atleta da Coreia na final. É o sonho de todos. Nós tivemos o Brian, que disputou o Mundial na Bulgária, foi em 2022, fez a semifinal com a Coreia, foi por pouco que não ganhamos. Dessa vez, nós estamos preparando para que dê tudo certo. Saudade do Iguaçu tem dois titulares na seleção e um reserva. Quando é atleta de seleção brasileira, tem a oportunidade e a garantia de participar dos eventos internacionais, Pan-Americano e Mundial dão bolsa atleta. Os de Saudade do Iguaçu têm as duas. Isso acaba agregando bastante com os patrocinadores. Como vimos, 2024 será mais um ano cheio para os atletas de Saudade do Iguaçu. A Copa Regional Sudoeste é uma etapa do Campeonato Paranaense de Taekwondo. Acontecerá no dia 14 de abril no município de Pato Branco. Daqui de Saudade do Iguaçu, 30 atletas vão para a competição. É o primeiro evento da Federação Paranaense. Já tivemos esse ano o Grandes Lã. E estão preparando os atletas que fazem parte da seleção brasileira para disputar o Pan-Americano, o Mundial. Nós temos, antes disso, o Rio Open, que é um evento internacional. Então, a gente pretende participar para marcar ponto no ranking. Também um evento internacional que vale vaga, vale bolsa internacional. Os treinos são sempre no mesmo volume e intensidade. O que muda é a padronização da preparação física. Do início, depois, o físico e o tático. Mais próximo das competições, é bastante tático e técnico. Como que vai lutar, qual o momento que vai aplicar determinado chute que eles treinaram. E a parte psicológica, que é trabalhada em toda a preparação. Mas, no final, fica 90% psicológico. Porque o atleta tem que estar bem para ele poder aplicar aquilo que ele fez. A principal preocupação de mim como técnico é essa. Que o atleta chegue mais próximo dos 100% que ele se preparou. Nesses eventos grandes, percebo que os atletas lutam nos 60%, 70%. Poucos conseguem chegar próximo, lutar nos 90%, por exemplo. E esse é o desafio psicológico. 15 de junho de 2024, o mestre Gilberto Morando completa 30 anos de taekwondo. Em saudade do Iguaçu, com alto rendimento, 12 anos. Em pouco mais de uma década, foram 43 vagas conquistadas na seleção brasileira, 41 medalhas internacionais e 4 medalhas em mundiais. Saudade do Iguaçu é a cidade do Brasil que mais tem medalhas em mundiais na categoria de base. Resultados que orgulham o mestre. Orgulho muito grande, tanto na parte de competição, os campeões que a gente tem. E aquele atleta que chegou, que fez sua preparação, treinou aí 3, 5, 10 anos e não foi atleta. Mas formou sua família, tem o seu emprego, tem a sua profissão. E o taekwondo contribuiu bastante para isso. Isso que nos orgulha bastante, nas duas linhas. Na parte de profissional, de formar cidadão e na parte da atleta. Obrigado. Obrigado.